Isso aí galera, começando aí mais um videozinho de Raybon6, mapinha da favela, mapinha da favela, bagulho doido, vamos lá hein, vamos nessa senhores. Mano, tá quente aqui, tá abafado, tá abafado, tô sem camisa, tô descascado, parecendo um peixe velho, mas é nóis né mano, o importante é que nós estamos aí na atividade, sacou velho, o importante é isso aí mano, estamos na atividade, vambora. O que é isso aí? Seguro agora. Ô! Ô! E aí? Acabou a minha munição! Sem munição! Aqui é a minha esquerda! Essa é a minha esquerda! Vamos lá. Ai, caralho. Foi mal, mano. Susto da porra, velho. Ah, filha da puta. Na hora que eu ia plantar, mano. Só um, só um. Planta aí, pelo amor de Deus. Oh, garoto. Muito bom. Boa. Não tem nada que eu ia plantar. Eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando também. Devia ter plantado logo. Vambora. Bagulho doido. Bagulho doido. Pegar o pulceta. E vamos nessa. Vamos lá, rapaziada. Bagulho doido, hein. Ué, não tem muito o que fazer aqui, né? Reforça duas paredinhas. Valeu. Eita. Pô, dronezinho. Pô, dronezinho. Serinho. Sai daí, maluco. Sai daí. Tá de sacanagem. Armadilha montada. Deixa os trouxas virem. Vambora. Ativando o jammer. 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 Onde você da puta foi? Onde você está? Eu vou plantar ele lá em cima, tem um dentro, tem um dentro, onde ele está, ele está aqui dentro, cadê? Cadê ele? 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 Não pode parar, não, mano. O show tem que continuar. Pega o meu samba. O show tem que continuar. O show tem que continuar. Eita! Mas já vamos assim, é? Vai lá, filhote. O show tem que continuar. Atenção! 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 Bomba de cancer! Opa! Opa! Ai, tem outro! Puta que pariu! Tem dois, mano. Pra mim era só esse filho da puta, mané. Olha, que filho da puta, cara. Ficou ali quietinho. Miserável. O que esse filho está fazendo aí, mano? O couro está com medo lá dentro, tá ligado? Caralho, ele está batendo X3, mano. Vamos, Sled, vamos, Sled. Pega essa mala logo, Sled. O desativador foi protegido novamente. O desativador não está mais... Derrubou o desativador, mas... O desativador foi recuperado. Olha essa mira! Olha a mira! Olha, olha só! O meu Fuse matou o meu Sled. Gente... O desativador está seguro agora. O desativador é pronto. Claro! Esquerda, esquerda, esquerda da Fuse. Você só fez cagada, Fuse. Você só fez cagada... Esquerda, Fuse. Meu bagulho está desligado, mano. Esquerda, Fuse. Ali ali, Fuse. Olha, ele está atirando a parede. Fuse. O Fuse só fez cagada, mano. Matou o parceiro. Puta que pariu. Ai, Jesusinho, Jesusinho. Dá-me paciencinha. Vamo lá. Vamo lá, gente. Vamo lá, gente. Jornal da Fuse. A porta está bloqueada. Armadilha preparada. Os inimigos estão na busca para a operação hostil. Armadilha preparada. Mantém a distância. Vamo lá, gente. Passo. Temos tiros. Ajuda a jogada! Localizamos eles Cadê o filho da puta? Cadê o filho da puta? Alvos detectados Inimigo localizado Andando na volta na sofá Ativado Assessor ativado Censur, gatinho, preparado E você seu puto? Ta que pariu isso aqui em Agora ele morre de costa para a pistola Vem de costa para a pistola Ah matei ainda Mas matei ele ainda Vocês viram ali em cima? Matei Olha lá, só sobrou o ultimo Eu estava miado? Não sei se estava miado Mas foi interessante Foi legal Então é isso ai gente, mais um Rebo Six no canal Espero que vocês tenham gostado O negócio ta bom, ta da hora Como eu falei né Acredito a galera ir para jogar umas ranqueadinhas Casual é Então é isso ai, valeu, falou E aí E aí E aí E aí